E aí pessoal, 8 e 15 né, decidimos, vamos fazer assim, depois da chuva que deu, tudo, vamos lá, tá pronto? Pronto! Vamos para o D, vamos pegar na galera aí, vamos começar os trabalhos de hoje. É isso aí, até daqui a pouco. Chegamos aqui para buscar o Gustavo, fazendo o make aqui, Gustavo. Beleza Gustavo? Esse é o Gustavo, beleza Gustavo? Beleza? Beleza Jorge? Vamos brincar de fazer o making of. Vai, vai, vamos, eu também vou brincar. Então vamos, vamos guardar as coisas. Oi mana, vai participar do making of nosso aqui, tudo bem? Tudo e vocês? Pronta? Depois da chuva né? Vamos! Chegamos aqui, depois de muita chuva de manhã, muito tempo ruim que estava de manhã mesmo. Aí resolvemos fazer e olha só o tempo, olha que lindo. Vamos começar os trabalhos então, do making of do clipe. Aqui é a parte que eles estudam, é o colégio deles, é a parte do pessoal da aula, faz estudo. Esse momento aqui estamos estudando aqui, o roteiro, de como vai ser o vídeo. Sim, é o começo aqui, eu estou contando a história, falando da história, contando a história para nós. Só preciso responder, são dois, são três personagens. Aqui as crianças estão fazendo as artes, preparando já tudo para o clipe. Todo mundo trabalha aqui ó, olha só. Aqui ó, todo mundo trabalha, eles mesmo fazem. Isso tudo vai ser usado para o clipe de hoje. Aqui ó, o que é bom. Aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó. Aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó. Ali ó, vai um pouco, vem aqui ó. Tá entendendo tudo aí, Gustavo? Aqui ó, tá entendendo pra aí, tá? A gente correu atrás das ovelhas, tentando comer, né? A gente correu atrás das ovelhas, tentando comer. Aqui uma pequena pausa aqui antes de gravar o clipe. Uma pausa pra comida, né? Porque todo mundo tem que estar bem alimentado pra gravar o clipe. Tá gostosa a comida, Knessara? Tá bom? Sim. Ele foi pegar uma semente de urucum, que é usado pra fazer a pintura. Quer dizer, eles têm tudo aqui. Olha só. Esse é o urucum. Olha só. Essa sementinha aqui faz a tinta. Ela faz a tinta. Parece que ela tá verde ainda. Parece que tem uma seca lá que já dá. Essa tá verde ainda. Essa um pouco, mas ela já dá uma tinta. Já dá a tinta. Olha só. Bom, Gustavo estudando o roteiro do clipe. E aí, Gustavo? Vai ser fácil? O que tu acha? Dá pra falar. Vai ser meio complicado, né? É? Mas depois que começa, vai embora, né? Eu já entendi a história mais ou menos que eles querem contar. Agora vamos ver a cena, né? Mas, mas é tudo certo. Já tá chovendo. É, hoje manhã começou com bastante chuva, mas graças a Deus agora parou. Parou. Parou aqui pra cena agora. É, o roteiro tá aí. Vamos começar a fazer o clipe. Isso aí. Eles já se pintaram. Agora estão colocando as máscaras. Vai começar a preparação do clipe. São vários personagens. E aí, o roteiro tá aí. Esse momento agora nós vamos começar a gravar o áudio. Já vai aproveitar pra fazer as imagens também deles dançando, se apresentando. Aqui, o pessoal posta já pra começar a gravação. Então, vai ser a apresentação deles agora. Vai ser usado alguns takes no clipe. E a gravação do áudio, que vai ser usado também o original. O áudio original. Vai ser gravado agora. Vamos agora então, pra segunda parte. A gente já gravou o áudio lá dentro, por causa do acústico e do som, pra ficar limpo. Agora nós vamos fazer a externa, que vamos começar a fazer a encenação. A encenação do clipe, que conta a história. Essa é a primeira cena do clipe. A primeira cena. Quando o tigre vai sair correndo. O tigre sai correndo pra assustar. Aqui. Vamos pra segunda parte do vídeo. Segunda parte do clipe. Mais uma parte da cena. Uma cena que o tigre vai ameaçar. Ameaçar as pombas. As pombas vão estar lá em cima e o tigre vai chegar aqui e vai ameaçá-las. Essa é a cena do tigre. Llorando, chorando. Olhando para a filha, vamos. Llorando, olhando para ela. Vamos, assim, com as mãos, assim. Faz assim. As duas mãos chorando Isso, isso, isso Isso Medo, medo, medo Vamos, vamos, vamos chorando A cena vai ser, vamos dar sequência Na cena anterior O Pombinho vai chegar chorando Vai se encontrar Com a turma que A gente começou, não vem do começo Aí vão Perguntar A turma que estava aqui vai perguntar Para o Pombinho o que aconteceu Aí ele vai explicar que o tigre comeu um filhote E Por aí adiante, aí eles vão Bolar um plano Para se vingar do tigre E é isso aí Vamos em frente Então aqui agora A gente vai gravar mais uma parte do clipe A sequência lá O ano que o tigre pegou e Comeu o filhote da pomba Então aqui agora Nós vamos gravar mais uma sequência do clipe E É isso Mais uma vez Então aqui Então aqui a sequência e Tá vindo um louco correndo com a câmera Fala aí, Jorgito Beleza? Tá certo e aqui? Maravilhoso, maravilhoso, cento por cento Pelo que eu tô vendo as imagens vai ficar lindo esse clipe Vamos tentar que fique o melhor possível Esse é o momento que o Jorge tá mostrando Como que faz a gravação do tigre batendo a cabeça na árvore Porque ele tem que bater a cabeça na árvore Porque ele foi enganado pelas ovelhinhas Que se bater a cabeça na árvore pra chacoalhar a árvore E as frutinhas caem Só que na verdade é mentira Eles fizeram isso pra ele morrer Porque ele vai correndo, bate a cabeça na árvore e morre Essa é a vingança Por ele ter comido o filhotinho de pomba Toda a cena Pra fazer a cena do tigre correndo e batendo a cabeça na árvore Bom galera Terminamos aqui a gravação do clipe Depois eu vou botar aí embaixo o clipe pronto Pra todo mundo ver como ficou Essa galera aí ó Gravou tudo Só vamos gravar agora o depoimento do vô Contando toda a história E é isso aí Depois Eu coloco o vídeo pronto em baixo Valeu Agora nós vamos gravar o vô Falando sobre toda a história Justamente desse clipe que a gente gravou aí Da aldeia Tekoa Taruma Em Araquari É a tribo Guarani Então o vô vai contar toda a história agora Que vai ser Colocado junto com o clipe Depois Até pra todo mundo poder entender um pouco Conhecer Gustavo tá preparando o equipamento aqui Pra fazer a gravação A história é essa Eu vou contando a história De toda a tradição Tchau 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 Tchau